Estamos de volta com Falando Nisso, hoje quinta-feira, batendo um papo sobre a saúde da nossa boca, com o nosso querido doutor Sorriso, que toda semana tá dando dicas pra gente, toda vez, toda vez, uma vez por mês, ele tá aqui pra orientar a gente ao vivo sobre a saúde bucal. Mas antes, quem é de Taubatel aqui da região já sabe, né? Móveis, só onde? Na Marabras. Loucura, hein? Loucura você comprar qualquer móvel pra sua casa antes de consultar a Marabras. Porque é a maior rede de lojas especialista só em móveis do Brasil, não é mesmo? Dá uma olhadinha. É bem por aí, pessoal. Aqui na Marabras é proibido perder venda, é isso mesmo, viu? Pode chorar à vontade. Os preços que estavam baixos, agora estão mais baixos ainda. Você que quer renovar a sua casa, vem pra cá. Sala, quarto, cozinha e muito mais. Vai sair com a casa renovada. Só vendo o Para Crer. É aqui em Taubatel, região, você tem um desconto especial. Olha só como tá barato, gente. Essa linda cozinha com acabamento brilhante, espaçosa, por apenas 10 sem juros. De R$ 33,90 mensais. Esse preço ninguém tem igual. R$ 10,00 de R$ 33,90. E tem esse colchão box casal, tecido bordado. Você vai dormir com muito mais conforto, por apenas R$ 35,90 mensais. Dá pra acreditar? 10 parcelinhas de R$ 35,90 mensais sem juros. É a especialista em móveis, vendendo muito mais barato pra você. E tem mais. No Dia dos Pais está chegando, a Marabras quer saber qual a melhor história que você já viveu com o seu pai. Quem ligar para o número que aparecer no visor abaixo e responder a pergunta, vai concorrer a uma sala incrível Marabras. Você viu a cara do Rafael, gente? A Marabras, ele vende muito legal, um dos vendedores da Marabras. Um grande abraço pra você, Rafael. Eu vou aproveitar também. Acho que vai dar tempo, né? A tentação. A tentação essa Marabras, né? E por falar em Marabras, você já viu que falando nisso, trouxe de volta, né? O Cantinho Marabras. E agora, ontem saiu uma sala. Aí pediram tanto, tanto. Aí eu preciso de uma sala. Ok. Falando nisso, o Cantinho Marabras vão dar de presente pra você. Ou pro seu pai, mais uma sala pro mês de agosto. A gente tem a foto, Luquinha? É aquela sala, né? Pediram de vão ou a gente atender os pedidos. Então, mais uma sala. Essa é ilustrativa. Que pode ser sua. Então, você sabe. Basta ligar a partir de agora, pelo Ligue Bunch, 9711-1313. Você vai digitar a opção 1 pra falando nisso. Depois, um novamente pra concursos e vai responder a seguinte pergunta. Mudou a pergunta. Presta atenção. Qual a melhor história que você já viveu com o seu pai? Olha que coisa legal. Qual a melhor história que você já viveu com o seu pai? Conta pra gente que essa sala pode ser sua. Todo mês, a Marabras tá renovando sua casa. Muito legal. Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Tô muito feliz de dar mais uma sala de presente. Vamos lá que tem gente ao vivo querendo falar com o nosso querido doutor Sorriso. Doutor Otávio, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Otávio? Oi, quem tá falando? É Maria de Fátima. Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bom. Diga lá, querida. Tá. Eu gostaria de saber com o doutor, quanto tempo, quantos anos, no caso, a gente pode estar usando a mesma prótese? É fixa ou é aquela que tira e põe no copinho? Isso, põe no copinho. É do copinho. Fica mais fácil de entender. Fica legal, né? Do copinho eu não sabia ainda. É, você tira e põe no copinho. É, a resina, ela começa a ter uma degradação química a partir do quarto ou quinto ano de uso, né? Então, a gente recomenda que a partir do quinto ano já providencie a troca da prótese total, da dentadura, aquela que a gente guarda no copinho, tá bem? Guarda no copinho. Ela precisa ser escovada? Sempre, é. Uma paciente disse uma vez pra mim que agora ela ia conseguir escovar melhor os dentes. Eu fiquei curiosa, mas ela não tinha nem dente. Não, eu vou escovar na mão agora. É muito mais fácil, né? Isso, mas tem que ser escovado sempre. E a higiene da gengiva pra essas pessoas que usam essas próteses móveis, né? A famosa dentadura, vamos falar em português, claro. Isso, é bacana. Ela deve ser limpa sempre também. Existem algumas escovas no mercado que a gente usa até no pós-cirúrgico, que são escovas bem macias, tá certo? Então, ela pode adquirir essa escova ou, no pior das hipóteses, usar uma gase, um cotonete, enfim, né? Aquela escova pra escovar dente, aquela mais dura, aí machuca um pouco, né? Mas existem escovas específicas. É só pedir escova pós-cirurgia, que é uma escova bem macia pra escovar realmente a gengiva. E tem que fazer essa higienização. Tem que fazer, tem que fazer. A bactéria, ela vai se acumulando. Se você não remover, a higiene serve pra remover a bactéria. Entendi. Se você não remove, ela multiplica, um a vinte mil, um bilhão rapidinho, tá certo? Então, tem que ser removido sempre. A higienização é pra remover a bactéria da boca e vai crescer outras. A gente remove, cresce, remove, cresce. Uma luta diária, hein? E assim, segue a vida. Bom, tem mais uma participação ao vivo. Boa tarde. Boa tarde. Oi, o senhor quer dar seu nome? É, Marcos. Oi, seu Marcos, pode falar. Então, eu tô com problema na boca, tá mordendo os lados da boca. Fez dois buracos por dentro já, fez dois furos. Ele disse que é buco maciar lá, eu não sei, mas eu não consigo em tratamento aqui em São José. Eu gostaria de saber aonde que eu posso estar fazendo isso, porque eu tenho um convênio também da Uniodonto. O senhor fica mordendo assim, a gengiva? Isso. Tá falando em... É, já fez dois cortes por dentro, mas não dói, mas já machucou. Fez um machucado grande por dentro. Entendi. Quer dizer, a pessoa... Vamos até explicar esse caso. Por que que acontece isso? Às vezes a gente morde a língua sem querer, mas ele tá machucando a boca, pode ser... A gente precisa avaliar, se ele colocou prótese recente ou há pouco tempo, pode ser uma prótese. Porque, na realidade, quando a gente morde a bochecha, uma das causas é que os dentes estão muito próximos da bochecha, né? Na realidade. O que acontece? Se ela tá muito próxima, eventualmente você vem a morder e você vai mordendo, vai formando uma linhazinha branca, que é o calinho e realmente você fica mordendo sempre essa bochecha. É importante entender se foi feita a instalação de alguma prótese, se essa prótese está larga, se é da própria dentição. Avaliar clinicamente isso. É interessante o caso dele. Não é muito comum. As pessoas acontecem, né? Obviamente, clinicamente isso, mas fazer uma avaliação clínica com o profissional, né? Pra ver o que tá acontecendo, tá certo? Ok. Se o senhor não conseguiu ainda, dá uma ligadinha depois pra gente, viu, meu querido? Na redação 39257000, 39257000, ou manda um e-mail pra gente falando nisso, arroba tvbandevale.com.br. O senhor detalha um pouquinho mais dessa história que a gente vai tentar ver o que pode ser feito pelo senhor, tá bom? O Lucas fez uma pergunta interessante, né? Esses machucados que a gente faz na boca de vez em quando, ou morde a língua, ou vai na bochecha, como foi o caso desse rapaz, desse senhor, se não tratados, podem virar câncer? Se você tiver uma ferida, essa ferida acontecer sempre, qualquer ferida em qualquer região do nosso corpo pode se tornar uma neoplasia, né? Que na realidade você tá estimulando a formação de célula, essa formação de célula pode se perder, o organismo pode perder o controle disto, né? Dessa regeneração e transformar-se num câncer, na neoplasia. Que a neoplasia nada mais é do que uma formação, um crescimento celular desorganizado, né? Então começa a crescer o volume de algum órgão, de alguma situação. Então é importante entender, se você machuca, 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 você tá estimulando sempre a regeneração do seu organismo, ele tá sempre tentando arrumar aquela situação e ele pode perder o controle disso e pode virar um câncer, né? De maneira muito prática, é dessa maneira que eu tô explicando, tá gente? Então sua mãe tem razão, viu Luquinha, é isso daí mesmo, acredite na mamãe. Mais uma ligação, boa tarde. Alô? Alô. Oi, quem fala com a gente? É o Clóvis, tudo bem? Tudo bem, Clóvis, pode fazer sua pergunta. Então, eu faço quimioterapia faz 5 anos. Sim. E meus dentes da parte de trás e de cima estão ficando todos moles, entendeu? Aqui atrás, né? Aqui assim, atrás? Isso, isso. Isso, tá bom? Tá, e você quer saber se tem algum tratamento? O porquê, se tem alguma coisa a ver com a quimioterapia ou não. Ok, então, doutor Otávio. Os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia precisam de um acompanhamento com o cirurgião dentista. Isso faz parte de uma norma, né? Não pode ficar. A quimioterapia, ela tem o objetivo de fazer o controle desse crescimento celular que ocorre no nosso organismo. Em algumas situações, ela não é só naquele local que a gente pretende fazer o controle, né? Ela pode atingir outros órgãos do nosso organismo. Então, pode, inclusive, atingir os ossos que suportam esses dentes, ele perder a altura óssea, né? E, obviamente, provocando a mobilidade do dente, né? Nesse caso? Ele tem que... Eu não tô entendendo por que não está sendo acompanhado por um cirurgião dentista. Mas, se não está sendo, procure o cirurgião dentista. É importante que tenha acompanhamento, né? Um paciente que está fazendo quimioterapia há cinco anos... Teria que ter. Quer dizer, na realidade, tem que ter, né? A gente recebe pacientes que vão receber o tratamento de quimioterapia. A primeira recomendação que o profissional médico faz é... Você tem que ir ao dentista e zerar os problemas bucais. E, depois, inicia e vai fazer um controle, né? Limpeza, ultrassom, enfim... Com esse profissional, na tentativa de evitar problemas que possam ocasionar, inclusive, a mobilidade dentária, né? Ok. Então, daqui a pouquinho a gente vai saber, doutor Otávio, se tem jeito, né? Nesses casos, por exemplo, se o dentinho está mole, como é o seu caso, meu querido. Se tem algum outro tipo de tratamento que possa reverter ou, pelo menos, substituir os dentes, tá? A gente vai fazer mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Doutor Otávio, continua com a gente. Liga aí, que o Beto Gomes está chegando lá da Estério Vale com um presente pra você. Nosso ping-pong. Vamos mandar beijo agora. Bem-vindos ao Brasil. Ao Brasil. Ao Brasil. Ao Brasil. Ao Brasil. Ao Brasil. Ah, eu mando um beijo pra minha filha e pro meu netinho. Venha conhecer o paraíso. Te esperamos com música e alegria. E... É... 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 É...